Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então tá bom. Queridíssimos, vamos dar continuidade, vamos concluir hoje a poderosa fermentação. Sim, os três tipos de fermentação, na última aula começamos falando da alcoólica, vamos concluir a alcoólica hoje, vamos falar da fermentação lática, vamos falar da fermentação acética, assunto importantíssimo. Não se esqueçam que a fermentação foi a primeira técnica de biotecnologia entregada pelo ser humano. Olha só, importantíssimo lembrar disso, é algo milenar. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com a biotecnologia? Ué, biotecnologia é o uso de outros seres vivos, é o uso de micro-organismos, de agentes biológicos para a produção de alguma coisa, tá? Seja de medicamento, seja de algo para ser consumido, tá? Então a fermentação, que é algo milenar, foi a primeira técnica de biotecnologia entregada pela humanidade. Olha que show que é isso. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Na aula passada, então, o professor fez uma introduçãozinha sobre a fermentação, né? Consiste, então, num mecanismo, num processo anaeróbio, não utiliza oxigênio. Hoje nós vamos entender por que a fermentação não pode ser chamada de respiração anaeróbia, tá? Tomem muito cuidado com isso, tá? É um mecanismo anaeróbio, tá? No finalzinho eu vou mostrar isso para vocês, nós vamos entender. E aí eu comentei com vocês, né, que a fermentação alcoólica, ela vai produzir como resíduo o etanol, o CO2 e vai ter um saldo energético de dois ATPzinhos. Meus queridos, não se esqueçam que você falou de fermentação, estamos falando da primeira etapa da respiração aeróbia que já trabalhamos, a glicólise. É isso mesmo, quando nós falamos de fermentação alcoólica, quando nós falamos de fermentação lática, que vamos ver daqui a pouco, é a glicólise, tá? Não tem participação da mitocôndria, não tem participação de oxigênio, tá? Então é a quebra da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Só que daí esse ácido pirúvico vai ser convertido em outro produto, já vou mostrar aqui para vocês também, e acabou a fermentação. Tranquilíssimo, ok? Então não se esqueçam disso, essa fermentação vai acontecer lá no citoplasma, tá lá no citossol, que eu comentei com vocês também, que é aquela região mais fluida do hialoplasma, tá? Tem o citossol e tem o citogel, o citossol é a região mais fluida, o citossol é aquela região mais consistente do hialoplasma. E quem vai realizar a fermentação alcoólica são leveduras, tá? São fungos, que comentei com vocês na última aula, que são utilizados para a produção de cervejas, de vinhos, de pães, de bolos. Aqui havia mostrado para vocês também, né? Lembrando que no caso aí da produção de pães, de bolos, o etanol ele volatiliza, ele evapora, ok? A massa do pão, então ela cresce, por quê? Porque é CO2 sendo liberado ali, tá? São bolinhas de CO2, por isso que a massa do pão cresce. Mostrei para vocês também aqui os gifizinhos, né? Dos bichinhos embriagados por causa do frutinho marula, né? Falamos sobre isso. Meus queridos, e aqui então, olha só, um esqueminha importantíssimo, importantíssimo. Tirem um print, façam no caderno, rabisquem no caderno, mas tem que lembrar desse esqueminha. Olha só, vou pegar meu rabisco aqui também. Claro que eu vou usar aquela cor. Tá aqui. Aquela cor poderosa. Fecham. Tá aqui. Meus queridos, olhem só então. Glicose, vocês já sabem bem, a molécula, C6H12O6, tá aqui em cima. Tudo bem familiar, hein? Falamos sobre isso lá na nossa respiração aeróbia. Então, essa glicose, ela vai ser quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Tá aqui ácido pirúvico, tá aqui ácido pirúvico. Só que o que nós vimos na respiração aeróbia? Que esse ácido pirúvico entra na mitocôndria, e aqui não vai acontecer isso. Olha o que acontece, meus queridos. Esse ácido pirúvico aqui, ele é convertido, ele dá origem à molécula de etanol. Tá aqui ó. Vai acontecer a liberação de CO2. Olha lá o CO2, que faz a massa do pão, do bolo crescer. O CO2 encontrado lá também em cervejas, em vinhos, em frisantes, espumantes. Tá aqui. É esse CO2. Perfeito? E aí tem a produção do etanol. Olha a molécula do etanol aqui ó. C2H5OH. C2H5OH. Fechou. Fechou, meus queridos. Acabou a fermentação alcoólica. E o saldo energético de dois ATPzinhos. Produz quatro, gasta dois, saldo energético de dois ATPs. Só isso. Ficou claro, meus queridos? E é o que eu comentei com vocês também, se tratando desse tipo de fermentação, seja lá na produção de pão, seja na produção dessas bebidas fermentadas, é um cuidado que precisa se tomar. Por quê? Porque o micro-organismo, ele não pode ter contato com o oxigênio, porque muitos deles são facultativos. Então, se o cara lá está produzindo cerveja, se o cara está produzindo vinho, na própria produção do pão, se esses micro-organismos têm contato com o oxigênio, eles dizem, opa, então eu não vou fazer fermentação, eu faço uma respiração aeróbia. Tá aí, já era a fermentação. Vai comprometer a produção. Tranquilo, meus queridos? Então, importantíssimo, importantíssimo esse esqueminha. Deixa eu limpar o rabisco aqui pra gente continuar. E a fermentação lática? Também topíssima de importante. Temos que saber. A fermentação lática, ela é realizada principalmente por bactérias. Bactérias do leite, sim, aqueles famosíssimos lactobacilos vivos. É, esses caras. Esses carinhas que são utilizados, então, no preparo de iogurtes, de queijos, todos esses subprodutos do leite, essas bactérias aí, os lactobacilos, são os grandes responsáveis pela fermentação lática. É lática ou láctica, tá, meus queridos? Vocês podem encontrar do mesmo jeito. Por quê? Porque o produto aqui é o lactato ou ácido lático. Então, as duas formas estão corretas. Tá com o Czinho aqui, ó, láctica ou lática. Perfeito? Mas também, olha só, esse tipo de fermentação acontece nos nossos músculos. É, as células musculares, as fibras musculares têm a capacidade de realizar fermentação lática. Olha que show isso, hein? Por isso vocês estão vendo essas imagens aqui, ó, da galera meio fadigada. Nossa, professor, o que é isso? O cara sentou aqui num balcão, inclusive. Olha só, é, ó, tamanha a fermentação que aconteceu no tecido muscular da criatura. Olha só, tá fadigado, tá fadigado, meus queridos. Mas vamos para as revelações. Por que que isso acontece? Nós entendemos, já falamos bastante sobre isso, que o condicionamento físico, o preparo físico, a resistência a uma atividade, a um exercício está diretamente relacionado à quantidade de mitocôndrias da pessoa. Já expliquei para vocês que um praticante de atividade física, um atleta, tem uma quantidade muito maior de mitocôndrias do que um sedentário. E o que que acontece? Se a pessoa não tem o condicionamento físico para aquela determinada atividade, por mais leve que seja, o que que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter a produção energética que deveria para aquela atividade. Mas e aí o que que acontece? O corpo para de funcionar? Não para. Imagina só, a pessoa está jogando um futebolzinho, está praticando uma atividade física, opa, chegou no limite lá então do tecido muscular dela. Ela vai travar e vai cair no chão? Não. O que que o tecido muscular faz? Ele realiza fermentação lática. É uma forma de produzir uns ATPs extras sem depender de mais mitocôndria ali que a pessoa não tem. A pessoa não vai conseguir produzir mitocôndria de forma rápida assim. Não se esqueçam, o condicionamento físico é algo gradual. Eu havia falado para vocês. O condicionamento físico, ele vai se adquirindo ao longo de dias, semanas, meses. Não é ali de uma hora para outra. Só que para o organismo não parar de funcionar, o tecido muscular vai lá e realiza uma fermentação lática que é uma forma de produzir uns ATPs extras, beleza? O corpo vai ter um ATP então, extra, para desempenhar aquela atividade. Só que depois ele cobra por isso. Como que ele cobra? O acúmulo de ácido lático no tecido muscular. É aquela fadiga que dá, é aquela dor que dá depois de uma atividade física. Que a pessoa não estava acostumada ou então mudou o treino. Mesmo que a pessoa esteja acostumada, já é um atleta, já é praticante de atividade física. Se ela mudar o treino, se ela mudar o estímulo, opa, vem aquela dorzinha. Que muitas vezes é algo positivo, porque foi um estímulo extra para o organismo. Então, academias, o trabalho de hipertrofia, de tempos em tempos, a cada três, quatro, cinco semanas, é claro que tem que ter acompanhamento lá do educador físico, vem a mudança do treino, vem a mudança do estímulo. Por quê? Porque senão o corpo vai se acostumando, vai se adaptando àquilo e a pessoa para, então, de ter a evolução em relação ao treino dela. Ficou claro, meus queridos? Então, importantíssimo essas informações da fermentação lática. Quem realiza, então, essas bactérias, os lactobacilos e o nosso tecido muscular. Professor, só o tecido muscular que faz isso? É só o nosso tecido muscular que consegue trabalhar e ir por um período sem a dependência de mitocôndria, sem a dependência de oxigênio. É claro que depois cobra por isso, está aqui a fadiga. Mas o tecido muscular, ele tem aí essa autonomia de realizar uma fermentação lática, de conseguir se manter por um tempo sem a dependência de mitocôndria, sem a dependência do oxigênio. Tranquilíssimo? Olha lá, então. Utilização pelo ser humano, a fermentação lática, produção de todos os tipos de queijos, de iogurtes, todos esses fermentados, coalhada. Meus queridos, tudo isso, então, é produto da fermentação lática. É produto da fermentação lática. O que esses bacilos fazem? Eles degradam os açúcares. Degradam os açúcares presentes no leite. Sim, aquela lactose que já trabalhamos. Então, esses micro-organismos degradam. Por isso que, muitas vezes, quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, ela acaba tolerando vários produtos fermentados. É claro que vai depender muito da intensidade aí, do problema da pessoa, da intolerância da pessoa. Mas, muitas vezes, a pessoa acaba tolerando esses fermentados. Por quê? Porque essas bactérias degradam, degradam, quebram a lactose no mecanismo aí da fermentação. Ok? E olha lá, uma esqueminha topzera também. Tirem um print, façam esse rabisco aí no caderno. Tem que saber. Deixa eu pegar minha caneta aqui, meu rabiscão. Tá lá. Então, novamente, bem parecido, meus queridos. Tem uma diferença importante aqui que eu vou mostrar pra vocês. Bem parecido com a alcoólica. Glicose C6H12O6. Vai ser degradado em duas moléculas de ácido pirúvico. Mas aí, esse ácido pirúvico, ele é convertido em ácido lático. Ácido lático. Meus queridos, olha a molécula de ácido lático. C3H5O3. Muita atenção a isso. Por quê? Porque a molécula de ácido lático tem um carbono a mais que a molécula de etanol. Molhando a garganta, refrescando. É só o tererê. Não tem nenhum produto aqui de fermentação, não. Não tem nenhum fermentado aqui, não tem nenhuma bebida alcoólica. Só o tererê-se. Meus queridos, olhem só. Importantíssimo, hein? Essa diferença aqui tem que lembrar. A fermentação lática, a fermentação lática não libera CO2. Rabisquem isso, peguem aquela caneta, destaquem isso aí. Não há, vou colocar aqui, vou mudar de cor, colocar um vermelho, fica bem chamativo. Não há liberação de CO2. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Na fermentação lática, não há liberação de CO2. Não tem liberação do dióxido de carbono. Ficou claro, meus queridos? Vai ter o saldo energético de dois ATPzinhos também. O ácido pirúvico vai ser convertido num outro composto, num outro produto, que aqui é o ácido lático. Mas não vai ter a liberação do CO2, como acontece lá na fermentação alcoólica. Então, fiquem atentos a isso, que é uma diferença importantíssima. Importantíssima. Ficou claro? Deixa eu limpar o rabisco aqui. Vou voltar rapidão, só para mostrar para vocês aqui. Olha lá, olha o CO2 aqui na alcoólica. Perceberam? Olha a molécula aqui do etanol. C2H5OH. C2H5OH. Olha aqui o ácido pirúvico. C3H5O3. Perfeito, meus queridos? Então, aqui não vai ter a liberação desse CO2. A molécula de ácido lático, de lactato, tem um carbono a mais. Justamente esse carbono que é liberado lá na fermentação alcoólica, na forma de CO2. Tranquilíssimo? Show? Então, importante destaque em isso aí. E a fermentação acética, a última que estava faltando. Meus queridos, olhem só. A fermentação acética, na verdade, é uma continuação da fermentação alcoólica. Continuação da fermentação alcoólica. Quem faz fermentação acética? Bactérias chamadas acetobacters. Acetobacters. Ou acetobactérias. Elas fazem fermentação acética. Como? Elas oxidam o álcool etílico. É isso mesmo. Elas degradam o etanol. Elas promovem uma oxidação parcial do etanol. Já ouviram falar? Ah, o vinho virou vinagre. Deixou o vinho aberto lá na geladeira. Ou deixou o vinho aberto lá em cima da mesa. Por algumas horas, alguns dias. Virou vinagre. É exatamente isso que acontece. Meus queridos, essas acetobactérias aqui, elas estão no ar. Quando em contato com o etanol, com uma bebida alcoólica, essas bactérias passam a degradar o etanol. E vão dar origem ao ácido acético. Professor, mas a gente usa o ácido acético? Demais. Todos os tipos de vinagre, por exemplo. Ok, meus queridos? Então, o vinagre, todas as variações de vinagre que nós encontramos aí, disponíveis no mercado, são produzidos através da fermentação acética. Que é uma continuação da fermentação alcoólica. Ok? Então, elas provocam o azedamento. É o azedamento. Está literalmente o azedamento do vinho. Dos sucos de fruta, sendo responsáveis pela produção dos vinagres. Olha que interessante. Perfeito, meus queridos? Olha lá o esqueminha. Assim como nós vimos o esqueminha lá nas fermentações anteriores. Deixa eu pegar meu rabisco aqui. Está lá os esqueminhas, então, da fermentação acética. Que vai produzir o ácido acético, o acetato. Subproduto da fermentação alcoólica com adição de uma bactéria, acetobacter. Ok, meus queridos? Que vão realizar a fermentação acética. Ficou cortado aqui, ó. Tá? Que vão realizar a fermentação acética. Está lá, então, etanol. Está lá o etanol. Vai ter o CO2, é claro. Acetobacter, que vão realizar a fermentação acética. Ok? Isso vai formar o que como subproduto ácido acético? Água e energia. Fechou. O ATP. Tranquilo, meus queridos? Então, essa fermentação acética, muitas vezes, ela não é abordada nos materiais didáticos, porque ela é uma continuação da fermentação alcoólica. Mas é importante lembrar, tá? A gente pode enquadrar aí como um terceiro tipo de fermentação. Perfeito? Rumpar o rabisco aqui. Olha só, então, um resumão, meus queridos, que eu sugiro também que vocês tenham. Tirem um print, façam um rabisco no caderno, pausem o vídeo. Opa, não travou não. Eu que pausei aqui. Então, meus queridos, isso é fundamental. Os três tipos de fermentação aqui, os três tipos de fermentação. Então, a fermentação lática, que o ácido pirúvico, ele é transformado em ácido lático, realizado por lactobacilos e tecido muscular, células musculares, como nós falamos. Fermentação alcoólica, ácido pirúvico, convertido em etanol, que é o álcool etílico. Quem realiza leveduras, são fungos unicelulares. Olha o nome científico aqui, Saccharomyces cerevisi. Não se preocupem, tá, pessoal? Vou ficar decorando esse nome aqui. Normalmente, ele aparece nos enunciados. Saccharomyces cerevisi. E aí, o que nós vamos obter através desse tipo de fermentação? Todos os produtos de panificação, bebidas alcoólicas fermentadas. E a fermentação acética? Olha só, oxidação do etanol, quem faz? Acetobacter, acetobactérias utilizadas na produção do vinagre. Esqueminha importantíssima, tá? Importantíssima. Meus queridos, e para fecharmos o assunto, outro esqueminha importantíssimo. Estão vendo que não falta esquema importante aqui na fermentação, hein? Deem uma atenção especial a isso, tá? Tem que saber. Todos esses esqueminhas que eu passei aqui pra vocês são fundamentais. Meus queridos, por que a fermentação é diferente de uma respiração anaeróbia? Por que não podemos chamar a fermentação, apesar de muitas vezes nos depararmos em materiais, na internet, em vídeos, de muita gente chamando a fermentação de uma respiração anaeróbia? Meus queridos, por que a fermentação, nós vimos, eu mostrei pra vocês uns esqueminhas, ela não tem uma cadeia respiratória. Ela não tem uma cadeia respiratória. Não tem um aceptor final de elétrons, hidrogênios, inorgânico. Não tem um aceptor final inorgânico. Como acontece lá no caso da respiração aeróbia, que o aceptor final é o oxigênio. Como acontece numa respiração anaeróbia legítima, que o aceptor final vai ser um carbonato, um nitrito, um sulfato, que são esses inorgânicos e que promovem lá uma cadeia respiratória. Então, a respiração anaeróbia, ela tem uma cadeia respiratória. Ela vai ter uma cadeia transportadora de elétrons e hidrogênios, assim como nós vimos lá na respiração aeróbia. Qual que é a diferença? O aceptor final que fica atraindo hidrogênios e elétrons vai ser um carbonato, vai ser um nitrito, vai ser um sulfato. Ok? E aqui na fermentação, o que que acontece? O cara que recebe esses elétrons, que recebe esses hidrogênios lá dos NAD, vai ser quem? Vai ser o ácido lático, vai ser o etanol, vai ser o acetato, que é o ácido acético. Perceberam a diferença? Não vai ter uma cadeia respiratória, não vai ter uma cadeia transportadora de elétrons. Simplesmente o ácido pirúvico é transformado, é convertido em etanol, em lactato, em acetato. Ficou claro, meus queridos? É isso. Basicamente é isso. E não chamamos, não podemos classificar a fermentação como um tipo de respiração anaeróbica por esse motivo. Então, olha aqui embaixo, o aceptor final de elétrons, ao invés do oxigênio, passa a ser nitratos e sulfatos aqui numa respiração anaeróbica legítima. Isso é encontrado principalmente, o principal exemplo é o ciclo do nitrogênio. Quem faz isso? Bactérias nitrificantes. Então, bactérias nitrificantes, que ficam muitas vezes associadas a raízes de plantas, essas bactérias sim realizam uma respiração anaeróbica legítima. Fechou, meus queridos? Com isso, então, concluímos essa parte do nosso metabolismo energético e concluímos fermentação. Fechou? Se tiverem dúvidas, por favor, mandem pra mim aí. Logo eu vou fazer uma lista de exercícios com vocês, tá, meus queridos? Que vai facilitar bastante no entendimento de tudo isso que nós trabalhamos. Fortíssimo abraço pra vocês, continuem se cuidando e até a próxima. Deixa eu fechar aqui, senão eu não consigo encerrar a aula. Agora sim, fortíssimo abraço. Fui!